A saúde não é só Covid, já o vimos aqui hoje, mas o facto é que desde há um ano toda ela é influenciada pelo Covid. E quem ouviu as intervenções, grande parte delas durante este início de manhã, não fossem as máscaras que estamos a utilizar. Quase que nos esquecemos que o cerne de toda esta crise é uma pandemia, é a pandemia Covid, pandemia essa que assola todo o mundo. E nós não somos exceção. Em Portugal já se contabilizam mais de 800 mil casos. Na Madeira, até o dia de ontem, já foram infectados com o novo Covid, cerca de 7 mil pessoas, 5.711 já recuperaram e infelizmente 64 pessoas perderam a vida. No presente momento há cerca de 1.262 casos ativos e todos temos a perfeita noção, ou pelo menos devemos ter, que estes casos ativos têm implicações naquilo que diz respeito à organização dos cuidados de saúde, à forma como os cuidados de saúde são prestados e à forma como os profissionais têm de efetuar o seu trabalho diariamente, com segurança para si e com segurança para as pessoas que usufruem dos cuidados. E apesar de todo o esforço que foi feito pelo Governo Regional, em termos de dotação financeira, de meios, sejam eles técnicos ou humanos, para podermos controlar a situação de saúde, para podermos zelar pela saúde pública dos madeirenses e porto-santenses, muitos foram os efeitos na nossa comunidade e estamos saientes disso. E tudo tem sido feito para que a população tenha acesso aos cuidados de saúde de forma segura e que os profissionais continuem a trabalhar de forma segura. Mas hoje gostaria de focar a minha atenção em dois focos distintos. Um, a vacinação e o outro, o segmento dos recuperados. A vacinação na nossa região tem decorrido de uma forma exemplar, organizada, sem atropelos, com muita eficácia. Até o dia de ontem, mais de 6 mil pessoas já receberam duas inoculações da vacina. E a este ritmo, gostaria de questionar o Sr. Secretário, de que forma é que podemos continuar a prosseguir a vacinação? Até onde é que devemos almejar a vacinação para que a nossa vida possa retomar de forma segura e de forma saudável também? Bem, e já agora, Sr. Secretário, gostaria também de colocar-lhe uma questão relativamente a esta consulta do recuperado, que hoje já ouvimos falar dela, está na comunicação social, mas acho que é importante explicarmos de que forma é que esta consulta vai funcionar. Vai ser só para quem esteve internado, que critérios é que a equipa vai ter para, no fundo, conseguir chegar a estas pessoas, porque na nossa região, felizmente, já são muitas as pessoas recuperadas e é também importante para elas termos uma resposta adequada. A sua questão, de facto, a vacinação foi encarada da mesma forma como foi encarada a abordagem da pandemia aqui na região. Nós não negligenciámos a pandemia, ainda quando se dizia que ela não chegaria a Portugal, a Madeira apresentava o seu plano. E depois, temos sido uma série de iniciativas para o controle da pandemia, numas não fomos acompanhados, numas só fomos acompanhados passados alguns meses, não só a nível nacional, mas também internacional. Seguimos recomendações, controlámos algumas dessas recomendações e não adotámos algumas recomendações, mas a atitude que tivemos perante o plano regional de vacinação foi a mesma, com rigor e transparência, elaborámos um plano com base nas recomendações da União Europeia do relatório de 15 de outubro de 2020 e com base naquilo que foi o plano que todos os países e Estados-membros da União Europeia tinham que elaborar, com base na esquecez das vacinas. E como havia a esquecez das vacinas, teve-se de fazer triagem, teve-se de criar grupos prioritários. E esses grupos prioritários foram criados e a Madeira está a respeitar escrupulosamente, embora tenha havido nas últimas duas semanas alguma tentativa de tentar obfuscar aquilo que está a ser feito. Nós vacinámos primeiro os profissionais de saúde da linha da frente, profissionais e residentes de dois lados, já vacinámos serviços críticos, já vacinámos titulares de órgãos de soberania, inclusive os coordenadores municipais de proteção civis, que é uma função fundamental em plena situação de catástrofe, e estamos a vacinar todos aqueles que devem ser vacinados. No caso da população, acima dos 80 anos, sem qualquer atitude de patologia, mas apenas com o critério de idade, ou então com mais de 50 anos e com aquelas 4 patologias que estão no plano nacional e regional de vacinação. Tem havido muito borbolinho e muito ruído a nível nacional, a nível internacional, a nível regional nós temos respeitado escrupulosamente, porque identificámos aquilo que é as fases prioritárias da vacinação. Vamos continuar da mesma forma, Sra. Deputada, até agora vacinámos já 20.535 cidadãos da região autónoma da Madeira, entre profissionais de saúde, utentes dos lados, vários grupos profissionais, a Madeira foi pioneira e foi reconhecida por isso, porque vacinámos logo em primeiro lugar farmacêuticos, médicos dentistas, estudantes de medicina e de enfermagem que estão a estejar no nosso hospital, para dar maior segurança à sua prestação e à sua aprendizagem, e não, de facto, constituir mais um atropelo em contexto de pandemia à sua formação e diferenciação. E vamos continuar assim. Devo-lhe dizer que até agora, na Madeira, são instantes, são um momento, já estou a terminar, até agora tivemos entregas acumuladas na região de 29.055 vacinas e para o mês de março vamos receber 43.550 vacinas. O plano regional de vacinação continuará com a mesma velocidade e aumenta de velocidade quando aumentar a disponibilidade de vacinas para a região autónoma da Madeira. O plano regional de vacinas continuará com a mesma velocidade e aumenta de velocidade e aumenta de velocidade e aumenta de velocidade.